A CIDADE NO BRASIL Deixaram-me um voicemail, mas não tem número. Olá, Spider. Não falámos há que tempos. Tens saudades minhas? Vem ter esta morada. Apanha-me se conseguires. Oh, não. Conheço esta voz. A CIDADE NO BRASIL Olá, Spider. Tenho de pensar muito em ti. Fazíamos um bom casal, não fazíamos? Talvez esteja na altura de reacender a chama. Black Cat, não me digam que anda a sondar sítios para roubar. Prometeu-me que ia abandonar essa vida. O que é que ela estava a observar? Haverá alguma coisa fora do vulgar? Ela quer que eu encontre alguma coisa. Tenho de procurar mais. Ali! Um dos gatos dela. Ela equipa-os com repetidores para captar sinais RFID próximos. Vou pedir à Yuri para a ouvir buscar. A Felicia é esperta demais para correr riscos destes. Deve estar desesperada por algum motivo. É melhor ficar atento. E aí, Yuri. Ainda tens o fato e o equipamento da Black Cat no arquivo de provas? Acho que sim. Porquê? Ela voltou? Talvez. Confirma se o equipamento está lá e depois diz-me alguma coisa. Está bem. Olá, tia. Estás a ligar tarde. O que foi? Pensava que íamos jantar os dois esta noite. Ah, certo. Desculpa. Esqueci-me. Tive um dia difícil. O laboratório perdeu os subsídios. Oh, Peter. Lamento. E também fui despejado do meu apartamento. O quê? E tens onde ficar esta noite? Na verdade, não. Nem por isso. Desculpa estar a pedir, mas... Há espaço para mim no abrigo? Claro. Podes dormir no sofá do meu gabinete. Obrigado, tia. Desculpa. Talvez tenham ouvido falar do assalto à Leiloeira... Outra câmara. Deve ser da Black Cat. Tens ciúmes por eu estar a visitar outro homem? Espero que sim. Mas sabes que malzões não fazem o meu tipo. Olá, gato. Estás a fazer isto porquê, Felicia? Sabes que te vou apanhar. Tens ciúmes. 10-30. Veículo blindado sob ataque de homens com máscaras. Agentes por perto avancem para West Village. Os demónios estão a assaltar um carro blindado. Procuram perguntas sinceras. Não receberam amor suficiente quando eram demónios bebés? O papai era frio? A mamãe era ausente? Churavam a noite toda? Vista a morte! 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 Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Os demónios procuram financiamento a sério. Não, não, não. Este tiroteio ainda acaba por matar alguém. Malta, esta cena de destruir Nova York já está ultrapassada. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 É melhor? O que é? 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 O que é?